O SEBRAE Alagoas e a Federação das Indústrias promoveram um dia de campo sobre os avanços e o cultivo da cultura do eucalipto na região norte do estado. Aos poucos, a paisagem no campo de Alagoas está mudando. As terras que eram totalmente cultivadas com cana-de-açúcar vêm sendo ocupadas nos últimos anos pela pecuária de corte e, mais recentemente, pelo eucalipto. Hoje, Alagoas tem mais de 15 mil hectares cultivados com eucalipto e muitas oportunidades para quem quiser apostar na cultura. Os números foram apresentados durante um seminário e dia de campo realizado pelo SEBRAE e pela Federação das Indústrias de Alagoas. Nessa área, está sendo realizado um experimento buscando os melhores clones. O objetivo é aumentar a produtividade baseado em resultados de experimentos locais. É em busca dessas respostas que o SEBRAE e a Federação das Indústrias vem conduzindo experimentos desde 2009 aqui em Alagoas. A primeira rodada de experimentos, podemos chamar assim, foi encerrada em 2016. E essas plantas aqui fazem parte de uma nova rodada, de uma nova etapa de experimento, digamos, mais avançada, né, Henrique? Porque vocês já tiveram resultados no primeiro experimento, mas querem avançar ainda mais. Exatamente. E essa é uma proposta de a gente estar avaliando qual é o melhor árvore, qual é o melhor clone, a melhor variedade para cada região do nosso estado. Em 2009, nós estabelecemos cinco campos experimentais com 40, 45 clones e variedades em cada uma. Os mesmos clones e variedades foram repetidos nessas áreas. E em 2016 tivemos o resultado disso e que já está sendo aplicado para alguns produtores que vêm perguntar sobre recomendação. Com o avanço da biotecnologia, novas variedades foram desenvolvidas e novos experimentos começam a ser realizados. Junto com a Federação da Indústria, num convênio com o SEBRAE, foram implantados, ano passado, três unidades com 100 clones, né, para que fizesse uma nova competição. Esse ano vamos implantar mais duas unidades, totalizando cinco, que vão trabalhar com mudas. A nossa expectativa é que a gente possa também fazer um experimento de cruzamentos, trabalhando com sementes, né, que aí é a questão mais de melhoramento genético do eucalipto. A fazenda Marrecas, no município de Maragogi, tem tradição secular no cultivo da cana e de açúcar. Com a crise no setor, os produtores estão apostando agora no consórcio entre eucalipto, pecuária e coco. Hoje estamos com esse experimento aqui, com seis meses, nesse porte, mas hoje estamos com 500 hectares de eucalipto já em cultivo comercial. E esse cultivo comercial vocês estão pensando em destinar para quê? Para madeira, para lenha? Qual é a destinação que vocês estão pensando aí no momento? Hoje iniciamos o plantio com o pensamento de montar uma termelétrica. Fizemos um estudo, fizemos um projeto, um estudo, e na viabilidade econômica não foi aprovado. Então decidimos transferir o plantio para celulose ou lenha, madeira. Alagoas pode ser caracterizado como um dos pontos de melhor produção de eucalipto do Brasil, desde que os tratos de silvicultura sejam adequados. Essa região da Zona da Mata, nos levantamentos de 2012, 2013, apresenta outras condições de produção, de produtividade por hectare. Ou seja, a média para a região é 50, 55 metros por hectare ano. Você só vai ter um pouco de déficit na transição entre Agreste e Mata Atlântica, e um pouco, quando você entra na parte de sertão, realmente não é recomendado plantar eucalipto, porque você viu que tem esses custos de implantação operacional, e floresta, quando ela está no segundo para o terceiro ano, ela vai apresentar uma mortalidade com o déficit hídrico que ocorre na região. Acima de 800 milímetros anual, se recomenda se plantar eucalipto. Abaixo de 800 milímetros anual, se não for bem distribuído, e não for ter uma composição de solo adequada, você vai ter quase 100% de perca em seu plantio por mortalidade. Como tudo que é novo, a cultura do eucalipto gera muita curiosidade. Eu queria aproveitar, não sei se já foi dito eu perdi, mas eu queria saber, por que o plantio foi feito nesse sentido descendo, e não para cá, no sentido horizontal do morro? Vamos lá. Os custos operacionais, tudo relacionado ao custo da colheita. Se você tem o custo de implantação, como o rapaz foi, está em torno de 5 a 6 mil reais por hectare, e você vai ter o custo da colheita, vai ter seus 12, 14 mil reais por hectare, dependendo do volume da floresta. Eu plantando nesse sentido, a minha mecanização vai favorecer a retirada da madeira. Se eu plantar assim, eu não consigo tirar a madeira dessa forma, entendeu? E se eu tirar dessa forma, o meu pneu, seja um trator de pneu ou um trator de esteira, ele vai estar pulando o meu toco de brotação, e eu não vou ter uma brotação seguinta, apesar dos prejuízos que eu vou ter de manutenção da máquina. Por isso, a máquina vai cortando nesse sentido, descendo, e vai ter um maior rendimento e não perca de manutenção de equipamento. Entendeu? Eu tenho maior produção de área, e melhor, menos manutenção na máquina, seja com pneu, seja com esteira. Por isso, o plantio é nesse sentido. Plantar nesse sentido, não quer dizer que foi um plantio de morro abaixo, que vai ocorrer erosão, o plantio foi direto, o plantio não houve gradagem em solo total, apenas na linha de plantio, tudo para evitar esse processo de erosão. Plantio direto, mas no sentido descendo, para o sentido de melhorar o rendimento da operação na colheita, e menos manutenção nos equipamentos. Agora eu vou perguntar, posso? Você participou do curso, está aqui no dia de campo, está aprendendo alguma coisa, vai plantar, ou já está plantando eucalipto? Na verdade, eu sou presidente da associação do Engenho Brejo, em Itamandaré, e a ideia é levar para 110 famílias, para os 110 lotes que ali nós temos, uma opção a mais de rendimento para os lotes, porque a gente também tem essa região lá muito acidentada, onde no cume dos morros é mais difícil produzir o alimento de mesa. Então, eu vejo que o eucalipto vai preencher essas áreas, e ao mesmo tempo trazer renda a essas famílias. Se vem a casa de farinha lá, para queimar a lenha, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque aí no subproduto que eu acredito que tem, sempre essas pontas das árvores vão ser destinadas a isso, ele vai servir para fazer a farinha também, vai para a casa de farinha. A turma aqui respondeu bem as dúvidas de vocês todos? Todas as dúvidas sanaram em 100% as dúvidas, todas elas. Nós temos uma equipe de profissionais aí que, sinceramente, é a cúpula do conhecimento. São pessoas que dominam bem o tema, vieram de Minas, são pesquisadores, indicaram a melhor planta para determinado fim. E nós temos aqui esse experimento que nada mais é do que uma realidade para indicar a melhor espécie no futuro para a gente plantar conforme for o segmento que você pretende seguir. Muita gente acredita que o eucalipto empobrece o solo. E nós aproveitamos para tirar a dúvida. Quem deixa o solo pobre é o manejo errado do solo. Nenhuma espécie empobrece o solo. Agora, se você planta uma cultura, retira 100 kg de nutrientes daquele solo e não repõe em uma adubação, você vai ter perca. Se você faz um plantio onde a chuva vai levar todo o seu horizonteado do solo para o carregador, você vai perder água no solo. Se aqui chove 1.800 milímetros anual e você não tem uma boa retenção dessa água no solo, essa água vai para a lagoa lá embaixo, certo? Aí dá a impressão que a lagoa está cheia. Quando você recompõe uma floresta, põe uma floresta, põe uma cultura perene, ou seja, uma mata também, essa água vai chover, vai infiltrar e não vai aparecer na lagoa. Aí dá a impressão que quem secou a lagoa foi o eucalipto. O eucalipto fez a estrutura que a água penetrou no solo que ela vai, com o tempo, nascer ou brotar em alguma nascente lá embaixo.